E usa mais o Lanche Ghost, né, mano? Ah, não, não adianta, mas não. Não caiu em outro lugar? Tentei. Olha os caras tão se multiplicando no avião, mano. Olha ali. Cara, parece um... Será que eles... Será que eles... Mas é mó legal, porque tipo, a gente mesmo, a gente tá parado, né? É um avizardo, né, mano? Vomita os filhos. É? Já pensou se fosse assim na vida real, mano? Caralho, já pensou passar um bebê pela garganta da mãe, velho? Bem que eu acho que ia doer menos, né? Tipo, um patife que nasceu de uma cagada. Caralho, que de graça, velho! Completamente... Meu Deus, meu Deus, eu tô quieto aqui, isso que é o pior, caralho! Nossa, achei um sensor tático. Nossa, tem muita gente no mercado. Nossa! No mercado, eu não sei, mano. No topo do mercado, tá a Barro Tanks. É, eu peguei muita bolinha, velho. Olha aí, tá aparecendo muita gente. Barro Tanks. Vamos pelos caixas lá, vamos pelos caixas. Chega aqui comigo. Ai! Ó, nos caixas não tem ninguém, tá pegando o cara pra direita. Só lá perto do janelão. Pode ter cara. Ó, já tentaram... Ixi, onde é que estão esses caras, mano? Fora. Naquela parte de cima de fora lá, tá ligado? O tiro passou... Foi, foi, foi. Na tua frente, na tua frente tem cara. Não sei se é em cima. Merda, sumiu. Metracolagem. Passaram por aqui, hein? Cuidado. Eles são aqui, esse parque. Nossa, todo mundo aqui. Tem muita bolinha aqui. Tá todo mundo aqui, ó. Location. Vou só ver se não tem ninguém que acampar aqui dentro. Dois. Tem mais um na direita. Mais um na direita e um subindo pela esquerda. Subindo pela escada na esquerdinha. Ó, tá aqui na minha esquerda embaixo, embaixo, embaixo. Aqui, ó. Subiu. Caralho. Não tô pegando mais ninguém no radar. Caralho, vocês tão brabo, mano. Boa, Drizzy. Boa, Drizzy. Mais ninguém não. Tem ninguém, mano. Ó, tem um radar aqui, ó. Claro, velho. Táticas marcadas. Tem mais ninguém no mercado, não. Pelo menos o segundo é o My Raid. Alguém tem munição de RPG? Não. 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 O que houve? O que houve? Eu fui fofo. Esse jogo tava jogando de RPG, eu ficava toda hora pedindo munição pra ele. Munição de RPG? Outro munição de RPG? Outro munição de RPG? Eu parei de jogar de RPG por causa do... Ó, eu tenho munição de RPG agora, só pra constar. Ah, meu Deus. Não, ele pediu umas 500 vezes, foi. Foi uma parada surreal. É que dá pra guardar seis só, mano. Oh, o que é que é que é que é que é que é que é... Não, 100 munição de RPG, mano. A gente tem muita grana. É lógico, a gente é streamer. Um drone, já temos C4. Vamos ali na loja? Let's go in the store. The middle from behind. É uma frela. Ela é um laboratório, né? Era Strevis, era Strevis. Quem vai comprar caixa? Eu vou comprar avante. Just like a prayer. Acha de armamento aliada a caminho. Se organizar, todo mundo compra avante. Yep. Rodrigo, você que precisa só. Pera aqui, pera aqui, pera aqui. Ah, não, você já tem, né? O quê? Bunch. Não. Oxi. Eu sou egoísta, eu tô reviving. Ah, beleza. Ixi, fiz merda. Falta assim, falta assim. Ah, tá. Beleza. Achei que a gente tinha perdido o Bunch. Falta assim, falta assim. Pega aí, pega aí. Opa, pera aí. Pegou? Beleza. Eu vou subir no mercado. Tem mais um C4 aqui, ó. Vou pegar. Eu passo, hein, pessoal. Ah, gotcha. Pegou o contratinho ali, mano, a caixa. Só nos contratinhos? Querem usar o primeiro do I.V.? Vou usar. Olha, era dois naquele prédio lá. Estão no topo. Já vou pescar os primeiros. Cadê, 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 cadê? Pingue aí, pingue aí, pingue aí, pingue aí, pingue aí, pingue aí. Tá aparecendo no I.V. Pindo até aqui. Vou pegar um high ground aqui antes de atirar. Eles saíram, eles saíram. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, ó. Tá do nosso lado da escada. Vai, 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 vai. C4, C4, tem C4, Frank. Droga. Tem C4, Frank. Tenho, 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 tenho. Abre a porta, abre a porta. Gruda embaixo do drone. Gruda embaixo do drone. Fica bem embaixo dele, joga pra cima. Vai um pouquinho mais pra baixo. Peraí, tá. Mais um. Você tem duas? Sim. Então vai. Pronto, vai lá. Pingue eles pra mim, pingue eles pra mim. A nossa equipe tá lá, só. Eu não tenho visão, não tenho visão. Vai, vai, aproxima que vai aparecer eles, vai aparecer o quadradinho deles aí. Vande inimigo acima. Peraí que não tem ninguém aqui não. Procure, homem, procure. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Fica aqui, prepara, calma, calma. Faz a contagem, faz a contagem. Tem dois juntinho. Três, dois, um. Estoura agora. Vai. Ah, pegou no shield. Nossa. Nem tirou o shield, velho. Tava os dois juntinho. Tão lá ainda. É uma mega, essa porra. É bom pra estourar quando tem cara em carro, só. Então, mano, tem três caras naquele prédio lá. Eu vou subir no prédio aqui, mano. Esse bagulho do drone é bom pra esconder veículo, só pra matar player a pé, não dá não. Tá. É bom quando vê helicóptero ou carro, aí manda o drone com o C-43Z, tá ligado? Marquei um lugar que tem um cara. Falei, quer ir lá comprar o auto-revive? Ah, tudo bom. Prefiro comprar o EV, mano. Eu não gosto de cair nesse prédio, não, hein, guys. É, não tem cover, né? Vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê. Peraí um carro aí. Meu Deus. Vai deles, vai deles, vai deles. Peraí, peraí. Esse acento é meu. Que, 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 que. Vai lá nos caras, não é? Eles estão acampando no topo do prédio, esse é uma boi lá, não. Estão uns três no topo do prédio, acampando. Esse aqui a gente vai pra um prédio do lado. Eles estão nesse prédio ali, ó. Esse verdinho da direita aí. Aqui. Aqui, tá 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 aqui. Criado. Torpelou? Matei o outro. Ficou fedendo. Boa. Estou levando, estou levando, estou levando. Prega, pega, pega. Da onde? Da onde? Peguei o cover de cima do outro prédio. Prédio da frente aqui, ó. Deitei um, deitei um. O EVI, tô rushando. Nossa, tem quatro caras aqui dentro. O cara tá jogando junto. Peraí, peraí. Telhado, vários. Alguém caiu de para-casas atrás, hein? Alguém caiu de para-casas atrás. Eu tô muito fulgando, eu tô muito medo. Cuidado, fã, cuidado, eu tô muito medo dele, você tá sozinho aí. Matei, matei com o pedano. Eu tô correndo. Eu deitei mais um lá no prédio, mano. Tirei o colete de um. Granada lançada! Caralho, eu jogo granada, que nem um imbecil, velho. Nossa, sério. O avi, hein? Tem quatro caras nesse prédio, velho. Vanti, entrando na O. Acho que não tem ninguém atrás. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá, não tem ninguém atrás. Deu bem um. Vou ruxar, vou ruxar, vou ruxar. Tirei o chute do outro. Ruxa, 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 eles são tudo mal. Boa, boom. Aviso, vanti. Peguei bridge shield. Levantou. Na verdade, eu não sei se é uma boa ruxar eles, porque... Eles podem estar esperando, hein? Ah, mas eles estão em cima, né? Eles não tem como descer. É legal a gente pegar no radar onde eles estão, a gente ruxa. Então pra esquerda, então pra esquerda. Tem caixa de arma ali, dá pra gente ir pegar a gocha, hein, mano? Vamos. Dúlice, tem placa? Tem, beleza. Tá indo lá. Cês tão indo naquela caixa ali? Tem que ir lá pegar a gocha, mano. Eu que dirijo. Alguém caiu de paraquedas. Não, 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 não. Não, eu vou matar. Matou. Quebrei o shield, deitou atrás do bagulho. Granada lançada. O squeeze dele tá por aqui, o squeeze dele tá por aqui. Nossa, que granada. Compensei todas as outras. Caiu, fedendo, fedendo, fedendo. Linda, linda, caralho, linda. Nossa, finalmente compensei as granadas, velho. Errei todas as granadas até agora. Tem até uma HDR, hein? É medo. Tem dinheiro aí? Eu preciso comprar a UAB. Placas. Placas não, eu preciso de uma plaquinha só, na verdade. Tanto que o Tio West ajudava, né, Frank? É, dinheiro, eu tenho dinheiro. O que precisa? Dinheiro? Desculpa, gente. Dá uns money aí pra mim. Vai daí. A gente sai daqui depois. Ah, o Dries dropou aqui, ó. O Dries dropou aqui. Eu vou comprar outro bunch também. Tem duas placas no chão, hein? O dinheiro tá aqui, ó. 2.500 no chão, hein? Tem grana aqui. Peguei. Tudo certo. Todos estão na sua, na segurança. A gente tá na safe. Aqui é meio bom. Aqui é muito bom a gente ficar, que os caras saem com nada. Vamos lá. Ah, não tem nenhum carro bom por perto. Vamos pra cá. Atenção. Doido. A gente tem que ir... Vai pro meio e subir em algum prédio, mano. Que nem um filho da puta. Ah, então. Lá tem uns prédio lá, não pinguei. No azul. Eu vou de quad. Não, a gente vai pegar esse carro da frente aqui. Isso, isso. Falou, seus trouxa. Eu dirijo. Eu dirijo. Eu dirijo. Eu dirijo. É, esse prédio aí é bom. Tá aberto, usa o pequenininho aqui, hein, mano. Cuidado. Já usou o Radar Zota. Eu não peguei em cima. Vamos subir aos pouquinhos. Oh, alguém pegou na minha bunda aí. Pega mais. Agora eu vi quem foi. É lógico, vocês infectam a bunda deles. Mas tu comprou papel higiênico o suficiente? Gente, eu comprei pouco. Eu comprei 230 rolos. Eu acho que não dá para ficar duas semanas não. Mas faz uma semana que eu estou comendo só papel higiênico. Papel higiênico milanesa. Marquei. Estou indo em frente. Nossa. Dá para pegar atrás. Embaixo tem. Eu vi o mira sniper embaixo ali. Movimentação. É ele. Quebrei o shield dele de novo. Na esquerda do lab. Cuidado. Não fica muito tempo exposto aí não. É. Eu vou tomar um headshot que eu já estou sentindo, mano. Gastei todas minhas placas. Também. Quebrei o shield de novo. Em cima. Em cima. Em cima. Em cima. Em cima. Quebrei o shield dele. Eu estou na vida e não caiu, velho. Está em cima. Está em cima. Ele está em cima ali, ó. Mano, é incrível. Tem uns caras que são imortais. Marca o lugar. Aqui, ó. Ele está em cima do mercado. Ele está em cima do mercado. Atrás daquele bagulho de gás ali. Está comendo. Ele está... Mano, está de shield ainda. Não quebrei o shield. Agora quebrei o shield dele. Boa. Ferre lá. Passou perna. Desceu. Ah, estou sem placa de novo. Segurem aí, mano. Eu consigo, Fark. Está comendo. Olha o vinho aí. Só para você ficar... Brindagem aqui. Brindagem. Está jogando muito mal com essa arma, velho. Dá uma olhadinha nesse prédio aí. Mano, eu tiro muito perto da gente aqui. Passando do O para o L. Tá lá, tá lá, tá lá. Não. No estacionamento do mercado onde eu pinguei. Marquei outros. Tomei. Achei que eu estava seco. Entendei. Só deitar, só deitar. Eu tomei de outro lado. Eu não tomei do mercado. Não tomei do mercado. Eu vou usar o UV, mano. Nossa, nada. Eu acho que eu tomei dos cara do... Do... 255 ali. 240. Tô vendo ali, ó. Tô vendo o cara que tu pegou lá do outro prédio lá, ó. Deitei. Deitei um. Deitei um lá em cima. Deitei um lá em cima. No helicóptero? É, no helicóptero ali. Eu derrubei um dos caras do helicóptero. Ó, o amigo dele tá ali, ó. Tem que levantar. Tá difícil acertar, mano. Acertei no peito. Estão muito longe, velho. Ele tá com um paciente de cair, né? Ele levantaram. Opa, mirou, mirou, mirou. Cuidado. O caimento dessa bala tá muito estranho, mano. Tá muito estranho. Ó, não tá acertando o helicóptero. Mano, a gente precisa comprar a placa. Vamos fazer daqui? Vamo, 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 vamo. Depois depois a gente volta. É... Ó, tem um na train station ali. Ah, hahaha. Não abriu. Não abriu, não abriu. Só caí. Peraí aqui embaixo, né? A gente tá no carro aí, vambora. Atiu. Vocês querem analisar o incêndio mesmo ali? Ele tem drone ali mesmo. Não. Pode ser outro. Pode ser outro. Tem um do meio do mato aí, ó. Tem um do meio do mato aí, ó. Tem um do meio do mato. Vai em algum outro prédio, mano. Gente! Por baixo da ponte não. O carro é por cima da ponte. O carro não anda no chão? Ah, esse aqui é bom. Compre e sai fora. Compre e volta pro carro e sai fora. Porque vai dar mais isso aqui. Compre e vamos pra aquele prédio lá de novo, mano. Olha divertido. Sobrou dinheiro? Eu tenho. Vai ganhar dois skins aqui, quem quiser pegar mais um bando. Bastante grana aqui. Deixa eu ver como é que eu tô de placa. Acho que vou pegar a porta. Olha os caras naquele prédio ali, ó. Malvo marcado! Deitei. Oh, o amigo dele vai levantar, ó. Um air strike agora ali. Matava os dois, velho. Olha o sanguinho na parede. Vambora! Cara, eu não tô entendendo o caimento dessa lala, mano. Gente, e essa safe, gente? Todo amor. A gente tá por cinco placas? Ó, o cara tá mirando. Não bota o cara. Bota a cara, o cara tá mirando. Gente, essa safe. Vamos embora, vamos embora. Vai embora, vai embora. Eu tentei. Ah, tomei. Tomei. Caralho, vamos jogar mais. Vamos embora, vamos embora. Partiu, partiu. Peraí. Pega a placa que eu vou lá comprar mais. Tem três aí no chão. Não vi. Dropei na esquerda do carro. Sumiu. Sumiu. Really? Já pegou, já não pegou? Eu acertei um cara lá. Essa sniper, ela não tá tão raio laser quanto eu tinha botado ela pra cima. Lembranças? Opa, achei um cara do topo do morro. Cuidado, mano. Tá mirando a gente. Vai embora, vai embora, vai embora. É o squad inteiro, ó. Ó o carro, miando. Para pra apurar qualquer coisa. Tô muito miando. Vai lá no meio daqueles prédios lá, mano. Ah não, a gente tá fora do safe. Pega o negativo aqui. Tem tiro ali na frente. Tem tiro ali daquele prédio, ó. Tem cara ali em cima daquele prédio. Ó essa lojinha aqui no meio. Será que a gente consegue pegar ela? Preciso de placa, velho. Pan, consegue dropar um pouquinho de dinheiro aí, miquinhos? Olha o radar pousado aí. Pan? Ah, tu vai comprar. Pan? Meu Deus. Eu acho que o squad do Funk bugou. Fala que ele não vai para o jogo. Ai, que merda. Funk, preciso de dinheiro. 1.500, por favor. Puta, eu... 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 Comprei o IAV, mano. Nooo. Tô com o IAV, solta. Atrás, gente. Atrás, gente. Um bounty. E o IAV... Sobe. Um... O ar está de volta hein? É, ele vai ter que entrar agora. Tô vendo aqui. Derrubei. Tá de auto revival, eu tenho, eu tenho. Ó, amigo dele na direita, amigo dele na direita. Estão vindo pelo negativo aqui, hein? Eles estão vindo pelo negativo do pântano. Auto de carro. Tem a pé no fosso aqui, ó, do nosso lado, gente. Na ponte, na ponte. Veículo inimigo. Próximo armamento aliada chegando. Deitei, finalizei, equipe eliminada. Pega o dinheiro do cara aqui, mano. Eu vou comprar, eu vou comprar as placas. Gente, vambora, vambora. O gás tá aqui, vamos subir esse prédio e vamos pular de praquedas por fora daqui. Ou carro, vocês sabem. Então, vai ter gente no caminho, mano. Passou dois carros aqui pra direita. Pode também aqui na loja. O que tem aí, Peixoto? Ah, também. Tem do lado esquerdo da loja, hein? Boa, boa, boa. Acabou, acabou, acabou. Que pariu, que azar do cacete. Eu preciso comprar mais placas, mano. Eu também. Eu peguei duas placas aqui no chão. Eu compro o Wavy. Para ti, se... É, Wavy, se tiver... Compra, compra, se tiver direito de compra. Tá aqui no meio, aqui no meio, guys. Vem no carro, vem no carro. Eu não encontrei a loja. No meio, no meio do... Pacha, vem, Fink, vem pro carro. Passa por aqui, passa por aqui. O carro tá muito na merda, velho. Se tiver no carro, você insensa. Pula, Fink, pula, Fink. Peraí, peraí, vai. Mano, não tem nem pra onde é nessa safe, né? Mano, vai lá pra cima, vai lá pra cima aqui, ó. Então, em cima do bolo tem cara, em cima do bolo tem cara. Tem jeito, vai ter que ir. Vai ter recebido a bala aqui. E não tem cover. A mão da direita, a mão da direita isso aqui. Será que não dá? Tem nenhum cover, mano. Então, era aqui que tinha cara. Tá, se tiver cara, vai pra cima. Eu vou pular Insta. Pode, dá pra ficar aqui, hein. Pulei aqui. Ó, 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 ó. Tá ali, tá ali, tá ali. Tem cara aqui, tem cara aqui. Aqui, comigo, aqui, comigo. Peguei um. Eu peguei um. O outro, os dois. Scratchy Wiped. Ai, meu Deus. Vem atrás do carro, eu tenho carro, eu tenho carro, eu tenho carro, eu tenho carro. Tô chegando no carro inteiro. Vai, 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 vai. Não dá, não dá, eu tô, 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 tô. Tô longe. Vai. Tô indo no carro. Ó o cara aqui na frente, na direita. Deu bala, deu bala. Cima da pedra, cima da pedra, cima da pedra. Morto. Ó, eu vou soltar, continua. Tá lá em cima do morro, o pau tá comendo. Alguém caiu de paraquedas aqui do lado, ou foi caixa? Aqui, aqui, ó, tá caindo, tá caindo. Baquei. Inimigo avistado. Mano, acho que era mais perto que isso, hein, que caiu de paraquedas. Eu também, eu vi muito perto, mas eu dei uma volta na pedra e tava no gás, já. Gente, aqui tem um negativo bom, mas depois daqui não tem problema. Eu vi um cara que tá, a gente não tá acerto. Ó, onde? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Cara, em cima do morro, hein, na direita. Eu vou chamar a atenção deles com a moto, hein. Vai vocês. Não, não, eu tive que cruzar. Caiu, 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 o teu cara morreu. Não, mas o outro foi embora atrás. Tô pegando no radar, tô a pouco pra direita, pra cá, ó. Tô indo. Tá bem na minha frente aqui. Caiu fedendo. Boa, boa, boa. Tô usando placa. O gás tá vindo. Cuidado com esse carro, esse carro tá na merda aqui, não fica perto dele. Tô com ele, tô com ele. Gás chegando. Tô indo pela direita, mano. Eu vou pelo meio por cima. Usa radar. Ó, atleta, afinal do morro aqui, mano. É a gente, mas esses caras, a gente mais esses caras. Finalizada. Essa partida foi pica demais. Viu, Tepão? Nossa, essa foi muito boa, velho. Você tá maluco, mano. Nossa, essa foi uma média boa pra todos nós, mano. Dreeze 9 kills, eu 7, Patif 7. 9, 7, 7, mano. Nossa, foi... Mano, essa partida foi muito foda. Caralho. Quanto quebramos um recordinho, velho, de mais kills numa partida aí, gente. Foi bem pertinho. Faltou pouquinho só, mano. Faltou só o dobro. Caralho, tá meio trozado nessa aí, mano. Foi bonito, foi bonito. Agora vou voltar aos atletas.